O que mais chama a atenção é a riqueza do lugar Não tem quem vai usar a boca, mas quando se aduar O magistrado faz o lanche, nem sorrirá a cantar No meio do matagal, quando canta o local Faz a vida me virar Tô vivendo do jeitinho que o cabuto merece Quem planta sabe o que mora, a natureza agradece Vivendo nesse mundo, não tem alguém que padece Mesmo eu ser um tabarelo, aqui eu vivo no céu Com o santo que se interesse Agora, essa aqui é quase uma tira Quase não ficou pronta ainda, né? Só que dançar com a tira é fácil, é difícil A dele tá bom Eu acho que um pouco é da tradição, do santo, não é verdade? Essa moda agora aqui, uma composição migo, Miguelzinho Costa Fala um pouquinho só isso Você quer essa catira? É só seguir esse espaço que eu fiz agora aqui É uma receita, uma patuária catireira Agora, essa aqui é uma coisa que eu fiz agora aqui Uma das outras três 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 ratos A três 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 três, três 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 mais aqui Um trevo de barro folha e um manu de chaminé Fernandes e Gabi Amor E o juro da viola, o vizinho de Cascadé E o juro da viola, o vizinho de Cascadé O couro de um homem só me furou de guarda e rapé Arrom e lagarto verde, unha de gavião que é Mas deixa de margar o sonho de Chagaré Se derrubou do safadão Um ferro de escorpião que dá sorte e esquenta o pé Bora! Um trevo de barro folha e um manu de gavião Um trevo de barro folha e um manu de gavião Um sanguinho abençoado com a imagem de São José Uma saga da família do deserto andando a terra Pra espantar o treinado, um olho de Chagaré E o juro da viola, o vizinho de Cascadé Um trevo de escorpião que dá sorte e esquenta o pé Pra ter vida meu ente, pode levar-se de pé O rabo do Cascadinho, a corinho, o Chagaré E o olho dele que fez, o rabo todo, o naré Jogue o beijo pra mulher, que os homens são a capé Mas na mão, a mão, a mão, a mão, a mão E saber que o pé do chão, e seja lá o que Deus quiser